O poder da mulher misteriosa Gente, eu vivo sempre falando Meninas, seja misteriosa Seja aquela mulher que o homem Aquela mulher difícil de decifrar Assista o meu vídeo até o final Que eu vou te dar dicas importantíssimas De como você consegue conquistar o homem Sendo misteriosa Eu sou Nelma Buquerque Especialista em relacionamento e conquistas Se você é novata, seja bem-vinda Aproveita, se inscreva e faça parte da minha família Muito bom ter tua presença Aqui comigo, menina É o seguinte, gente, seduzir É nada mais, nada menos do que Deixar a pessoa em chama sem tocar O corpo dela, sem fazer nada Sem encostar na pessoa A pessoa já tá ali pegando fogo E ai, 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 meu Deus do céu Que vontade de ficar com aquela mulher Que vontade de ficar com aquela pessoa Fala baixo Fala baixo, fala baixo Gente, é chato, é irritante Você ter uma pessoa ao teu lado Que fica falando alto Que fica chamando a atenção das pessoas À nossa volta, né? Aquela pessoa que fica ali falando muito alto Eu acho, assim, muito feio E particularmente Eu, particularmente, acho muito feio E o homem também Ele acha isso ridículo Uma mulher que ela fala alto Que gesticula Que dá risada Aquelas risadas nada a ver, sabe? Às vezes o assunto é nem interessante Ela tá ali Ai, que ancho Que triste essa pessoa E quando você é aquela mulher Que fala baixinho Com delicadeza Que o homem pra te escutar Ele precisa chegar próximo a você Aí você já aproveita a oportunidade E fala próximo ao ouvido dele Com aquela voz sedutora Aquela voz suave, né? Porque o homem gosta disso Gosta de ser estigado E aquela mulher que sai berrando E gritando Ninguém vai querer ficar ao lado de ninguém E não vai ser misteriosa nunca, né? Porque ela tá conversando Imagina, tá ali numa rodinha Conversando entre eles E ela tá falando alto E todo mundo à sua volta Tá escutando o que ela tá falando E é isso, isso E não é sedutor, né? Então, e a segunda coisa É, já de acordo com Falar baixo É o seguinte Fala pouco Fala pouco Gente, gente Mulher tem a mania de falar Misericórdia Fala pouquinho, criatura E deixa o cara falar mais Porque assim Você precisa dar espaço Pra você descobrir mais Sobre a vida dele Você não precisa ficar ali Falando, falando Contando da tua vida Contando do teu dia Contando do vizinho Que o vizinho fez aquilo Que a sua amiga Na faculdade fez tal coisa Ou lá na academia Que fulana puxou Não sei quantos pesos, sabe? Não sei quantos que Não, não, não Essas coisas assim Que não há necessidade Da pessoa saber Ela não precisa saber E ela precisa De um pouquinho De espaço Pra respirar Todos nós gostamos De ter alguém Ao nosso lado Que seja centrado E que sabe conversar E parar de conversar Na hora certa, né? Então assim Fale baixo E fale pouco Isso é essencial Pra ser uma mulher Misteriosa Ninguém vai conseguir Ser misteriosa Nenhum homem Nenhuma mulher Vai conseguir ter um mistério Falando demais E falando alto E a terceira coisa Que você precisa fazer Pra conquistar um homem Todas nós mulheres Possuímos Na realidade Todos os seres Da face da terra Possuem Graças a Deus São os nossos olhos Os nossos olhos Jesus Eu amo O meu olho Particularmente Sou apaixonada Pelo meu olho E pelo meu olhar também O olhar Aquele olhar sexo Aquela mulher Que olha pro cara E derruba ele Coitado Fica Tchango lá no chão Sem saber o que fazer Porque ela foi capaz De penetrar na alma dele Quando você olha Por um homem E vai dentro do olho dele Lá no fundo da alma O cara Já dá aquela bambeada Então assim O teu olhar Ele vai transmitir Muitas coisas Que você deseja Muitas coisas E o homem vai ficar Imaginando várias outras coisas Com você Mas assim Nada de fixar o olho E ficar parado Travado Olhando pro cara Você vai olhar Com elegância Você vai chegar A próxima pessoa Que você Tá afim Que você tem interesse nela Veja primeiramente Veja se a pessoa Não é comprometida Pelo amor de Deus Não vai sair olhando E cara Nome casado Nome comprometido Porque isso é feio Quando a mulher percebe Que o cara Tá com alguém Ao lado dela E ela tá lá Fletando o cara Fleta pessoas solteiras Tem tantas outras opções Aí pra você curtir Fletar Vai Aproveita Aproveita o teu olhar E fleta As pessoas E fleta pessoas Solteiras As pessoas Que vai Acrescentar mais Na tua vida Não A pessoa Que vai Só te colocar Pra baixo Como ser humano Como qualquer Sabe Então assim Te valoriza O teu olhar Vai dizer muito Sobre você Você vai pegar Aquele cara Digamos assim Passou um gatão Ao teu lado Não interessa Não interessa também Não interessa também Se é gatão A gente às vezes Se interessa Por cada coisa Cada estrupício Que às vezes Não é nem gato Mas o homem Tem aquele tchan E a gente Tá afim De conquistar aquele cara Não interessa O que ele é Mas passou aquele homem E você achou ele Interessante Pra você Você vai Procurar o momento Que ele está Olhando pra você Ou Sabe Os olhares De vocês Tem que se encontrar Então quando eu Tiver essa oportunidade Você vai olhar No olho dele Vai fixar o olhar Assim Dentro dos olhos dele Você não vai A nenhum momento Abaixar assim Como eu acabei De abaixar o meu olho Você vai olhar Aí você vai seduzir Aquele cara E vai virar O teu olhar Devagarinho Uma mulher Que ela é misteriosa Ela jamais Vai abaixar O olhar dela Ela jamais Vai andar de cabeça Baixa na rua Ela jamais Vai ficar reprimida Como se ela Tivesse dentro De um saco Sabe Então assim O olhar É tua alma De sedução O olhar É sua alma De sedução Usa isso A seu favor E a quarta coisa Pra finalizar Meninas É o seguinte Eu vou aproveitar Se você é novata Seja bem-vinda Aproveita Se inscreva E faça parte Da minha família É muito bom Ter a presença De vocês Aqui comigo Tá bom A quarta coisa A indisponibilidade Eu sempre falo Gente Eu tô toda hora Tocando na mesma tecla Por favor Meninas Evitem Evita de estar ali O tempo inteiro Disponível Por aquele cara Evita Você acha mesmo Que uma mulher Que ela é sedutora Você acha mesmo Que uma mulher Que ela É confiante Que ela confia No próprio taco dela Ela vai estar O cara ligou pra ela Ela vai sair correndo Ela chegou uma mensagem No celular Ela já tá lá O tempo inteiro Respondendo Sabe Presente demais Na vida do homem Faz com que você Ele perca o encanto Pra você E o que é raro Tudo que é raro De ser encontrado É mais gostoso De ter ao nosso lado Então usa Seja como o ouro Seja como o diamante Seja como a esmeralda São pedras De difíceis Acessos Então Pegue esse exemplo E seja isso Na vida da pessoa Não fica o tempo todo Ali disponível Uma pessoa rara O homem com certeza Ele vai se apaixonar Por você Porque ele não tem Você ali à disposição Dele o tempo todo Ele não tem Toda vez Quando ele liga Querendo fazer Um amorzinho gostoso Você tá ali disponível Você vai recusar Uma vez ou outra Você não vai poder Atender o telefone Sabe Tem acesso mais limitado Sobre você Tem aquele acesso Que a pessoa precisa Batalhar mais Pra conseguir chegar Perto de você Pra conseguir ter O teu número Do telefone Pra conseguir Dormir com você Pra conseguir ter você O ser humano lindo E incrível que você é Tá? Ah! Esqueci de falar Feliz Natal Feliz Natal Feliz Ano Novo Eu vou gravar outro vídeo Antes do Ano Novo Mas Feliz Natal Tudo de bom pra você E pra sua família Tá? Gente, esse ano Pra mim foi incrível Prazer estar aqui Prazer ter Minha Acho que tô quase chegando A 12 mil inscritas Estou muito feliz Por isso Estou muito feliz Pela presença De cada uma de vocês Tá, meus amores Obrigada, obrigada, obrigada Beijo Espero que vocês Tenham gostado Deste meu vídeo Eu sou Nelma Buqueque Especialista em relacionamento E conquista Amor e paz, Lias